Lembrando que temos um MD5 entre INTZ e Cade e apenas um deles passam para a final da regional, apenas um deles concorre à vaga. Pois é. Enfim. E aí? E lá vamos nós, começando com o ban da INTZ dessa vez, a Cade começou no primeiro jogo, essa vez quem começa é a INTZ, banindo Belona. Belona é sempre um problema, agora sim. Porém, cresça que parível, temos Capri. Porém, cresça que parível, Capri banido. A Cade que usou o Capri, né? Falou assim, ó, a gente não quer usar e não quer que vocês peguem. Se bem que faz sentido, porque o PIB usou o Capri na semana passada e usou muito bem. Sim. Aliás, esses dois, tirando a final da Game Y, esses dois foram os dois únicos Capri que a gente viu no campeonato, se eu não estou enganado. Sim. O que geralmente estou. Eu não gosto de ver a Atena, cara. Eu gosto tanto de ver a Atena jogando. Interessante, né? Enquanto a INTZ está preocupada com a Solo, a Cade está preocupada com o suporte. Verdade, né? Eu acho que é por causa um pouco, não só do suporte em si, mas do PIB. Que ele é um cara, um suporte agressivo que faz a diferença no jogo. É, eu acho que como tem esse... Eu vou falar uma coisa, não me xinguem, eu estou apenas sendo metafórico. Mas como o Capri é um suporte de burst, entendeu? Largar ele na mão de um cara que é agressivo é complicado. Falando em cara agressivo, temos uma sequete que vai para a mão do Nan e que já fez estrago na mão do Nan. A gente viu acontecendo. Olha, tem um... Não, calma. A Cade quer ganhar agora. Porque são com o time vermelho e tem Ferri no time. É, culpado de Washington. Agora está difícil, hein? As estatísticas mandiguentas puxam para o lado da Cade. Mandiguentas. Cade que também já pegou um Gab para tirar da mão... Eu faria o contrário. Eu deixaria o Gab aberto para o PIB pegar. Ele salva muita gente, mas ele não consegue ser agressivo. A gente já viu isso acontecendo antes, né? Aí você meio que lima ele um pouco, né? Sim. Tira, tira a participação pelo menos agressiva dele. Rui deu certo? Por que não usar de novo? Faz sentido. Faz sentido. Mas... Por que não usá-lo de novo? Mas... Eu quero ver com quem... Com quem? Eu quero ver com quem que eles vão se pipocar. Com quem que ele vai combar, entendeu? Então, será que vai ter o Imi de novo? O Imi está aberto. Pois é. Tem mais uma fase de Ibo agora. E agora se a Hel não foi banida, não está fora, mas o Emerson preferiu pegar o seu healing pela Afrodite. Eu acho que a Afrodite lhe causa mais estrago do que com a Hel. É, eu acho também. A Afrodite, eu gostei dela ter voltado. Ela é um god que eu gosto. Ela é um deus que eu gosto. Acho legal ter no jogo. E baniram um Shaquinha. Eu acho muito mais legal ela batendo do que ela como suporte, cara. Sim, sim. Eu acho meio... É que ela na teamfight, ela funciona muito bem, né? Temos Seu Silva e temos Shaq banido. Shaq banido. Três solos banidos pela NTZ. Pois é. Quem será? Quem será que o Q3 vai pegar? Ou Q3? Então, Shaq é de virgem e salsicha. Nada. Exatamente. Jaime Mujardim, cara. Verdade, mano. Q3, nada. Quem será que o Heitro vai pegar para banir três solos? Eles estão preocupados com o pique dele, hein? Será que vai ter alguma coisa diferente ali? Turtle Blue, mais uma vez. De Onuris. Investiu. Vai continuar nele. Ele vai ser um Onuris que pode ser agressivo porque tem um gap a segurar dele agora. Pois é. Eu sei que o Cap também faz uma condição muito boa. Olha, temos o Sobeck. Será que vai ser o Sobeck para o Heitro? Ô, louco! Calma. Ah, não. Ah, não. Temos o Seu Tião. O Tio Tião. Is this the real life? Or is this fantasy? Mas aí eu pergunto uma coisa para você, Mustela. Ah. Quem é o suporte? E quem é o solo? Olha, eu acho que a gente tem três suportes aí. A gente tem um, dois, três, quatro solos. Enfim, vamos esperar o próximo. Eu chutaria, pelo que está acontecendo tudo, o Sobeck Solo na mão do Rei Troll e o Shantan na mão do... Está bem chinês aqui hoje, né? Nossa, um Rebo. Um Rebo. Rebo que se fosse ao pé da letra, Raboá. Raboá. É o único deus chinês que tem nome de francês, né? De novo. Ó, vou falar o seguinte. Ah. Pelo que eu conheço, do Yufel, eu aposto que ele vai de Rebo Solo. Será? Se a gente fosse acompanhar o que está acontecendo lá fora, seria Rebo Mid e Easy Solo. Mas, que está ali na tela, se for um Sobeck Solo, ele está meio aloprado, né? O Shantan pode ser Solo também. Shantan Solo? Eu acho que o Shantan vai funcionar muito mais batendo do que segurando. Daí o Sobeck iria para a mão do Pib. Eu não imagino o Pib jogando de Sobeck. Sei lá, vamos ver o que rola, né? Bom, deixa eu preparar aqui a partida. Ver se está todo mundo certinho. Deixa eu ver meus expecteves aqui. Temos um tempinho aqui. Tempinho bonitoso. Entre um e outro, deixa eu preparar tudo. Deixa eu ver o chat, chat. O que vocês me dizem? Quem vai aonde? Quem vai com quem? Deixa eu ver. 100 é um tanto quanto peculiar, eu diria, da partida. Qual que é 100? Você não pode me dizer? Eu posso dizer porque não... Não, não posso dizer, não. Não posso dizer 100, desculpa. Tião Gavião Boys. Tião Gavião Boys. Parabéns pelo seu nick. Eu estou vendo uma coisa, Mustela. Antes que você leia aí. A formação está feita. Xan-Chan vai para a mão do Rei Troll. Rei Troll. Então, chat ponto para vocês. Enquanto o Pib está de sobeck. Eu nunca vi o Pib jogar de sobeck, cara. Eu não lembro, não. Oi, Zezueiro. Oi, senhor Kelvin. Parabéns pelo seu casamento. Ele que se casou esses dias. Parabéns, senhor Kelvin. Parabéns. Não sei se eu dou meus pesos, mas parabéns. Parabéns. Vai, parabéns. Exatamente. Temos, e temos realmente, pelo lado da Cade, temos o Yufel na solo com o Rebo, como era esperado, e o Marcel no mid. Vamos para o jogo? Então vamos para o jogo. Então vamos para o jogo. Estamos no jogo, Mestre Bu. Estamos no jogo, meu querido amigo Mustela, nesse segundo jogo dessa MD5. Lembrando que a INTZ, obviamente eu não mudei, eu mudo para vocês, porque vocês... Aqui é ao vivo, gente. Aqui é ao vivo. Vocês sabem, toda vez vocês aprendem como que muda. Aprendeu aqui, mudou. Quem sabe faz ao vivo, ô louco, bicho. Vamos lá. Temos ali seu Rebo, seu Rebrô, na verdade, né? Suas conchas, sua prancha moedida. Eu acho que essas moedidas na prancha era para dar um movimento diferente. Não é para afundar um pouco? Eu só não entendi porque ele está surfando e tem hora que aparece. Tem jacaré nos bagulho. Ah, não, é no outra skin. Não, outra skin é jacaré. Esses daqui são tipo umas rémoras, né? Um tubarãozinho, mas devia ser uma rémora, olha. Eu gosto do Bulb, que além de cheiroso e bonito, ele é uma pessoa culta. Quem sabe que existe um peixe chamado rémoras? A senhora Balbit é bióloga marinha, né? Verdade, verdade. Eu sei até dos... Olha, o Xantia voltando para a base cuspindo fogo. Nunca tinha visto tão perto. Essa skin eu nunca tinha visto. Não tinha visto tão perto isso, não. Tertal Blue. Então, será que o desempenho do Tertal Blue muda nesse jogo? Está a mesma dual lane na questão... Mesma dual lane, não. Mesmo embate em questão da DC. Está de novo um Onuris contra um Rui. Porém, tem um Sobek e tem um Geb. O Geb vai fazer a contenção totalmente para o Onuris. E o Rui não tem aquela sincronia, aquela coisa mágica que acontece em uma DC e um suporte, sabe? Sim. Não acontece isso com ele e com o Sobek. Se fosse o Sobek com o Anru, com o Onuris, puxou, bateu a parede e tal. Não tem tanto. Faz sentido isso. Não tem tanto com o Rui. Isso que você está falando faz sentido. Tem uns casais que funcionam melhor, né? Nif e Mi, Nif e Miri e Cupido. Bu e An. Mas aí... Não precisa saber que você era um casal, mas... Aí é redundância. Aí é redundância, não é... São pessoas com... Aliás, Bu e An, se se pegassem, seria alta a PPK, gente. Não rola. É, devia nascer alguém deformado de nós dois, né? Porque é tipo um incesto isso. É capaz de nascer um terceiro igual, né? Nossa, tá bom. Não, dois tá bom. Não, incesto não, porque só tem quatro times. É verdade. Mas tem um sexto homem, né? Um quarto não. Deixa quieto, meu Deus do céu. O sexto homem é o que vê espírito, porque tem o seu sentido. Olha o Bibi puxando o Slam. Bibi puxando o Slam. Que porrada pra cima dele. Tem escudinho, escudo que o Bu adora. Acabou de salvar. A vida do Senhor. Ele salvou. Deu uma metadinha. Olha aí. Ele não vai salvar. E o Fel? Olha o Fel apanhando muitíssimo desses dois. O Man vai ter que pegar o Kill. Quem vai pegar o Rei Troll? First! Blood para a Jungle. E o Nan leva e o Fel. Aos um minuto de jogo. E muito bem, Zack Destroy pergunta pra mim. Mostela, você prefere ser quieto ou Fenrir, seu lindo? Você prefere ser quieto ou... Olha, quase peguei. Quase sim. Mas se fosse quase, o Bu não tinha nascido. Exatamente. Muito bem. Cara, eu prefiro a Ser Cat. Eu gosto mais. Sério? Não é nem pensar qual é melhor. Eu gosto mais da Ser Cat. Eu gosto mais do Fenrir. O Fenrir é mais bruto. Ele é mais divertido. A Fenrir, pega. A Ser Cat eu acho mais especialista. Olha o Gunk pulando. Olha o Fenrir arregaçando o Emelis. Vai ser levado. Só porque eu falei. Vai levar. Marcel leva. E tá sobrando ali, hein, Ser Cat. Se o Nann não corresse, ia ser ele junto. E olha o Slam sendo puxado de novo pelo Peeb. E Q3 batendo muito nele. Esse é um grande problema. Cancelou. Q3 leva o Slam. Tanto Bu está sem defesa agora. Mostela, que cancelamento de rolamento foi esse? Foi bonito. Foi bonito. Você entendeu o que eu falei da sinergia dos dois? Sim. O Peeb puxa. O Rui, o que ele vai fazer? Vai bater muito. O que pode rolar é, tipo assim, ele puxa o Q3 Zulta. Ele joga o cara no ult do Q3. É. Ele usa a flecha. Assim, o Q3 como Rui, ele bate muito bem. Pois é. O que está sendo, está sendo... E também, para eu souber que puxar um Gab não é tão difícil, porque o Gab é grandão, né? A questão, a questão é assim, é... A sinergia não tem, mas tem a sinergia dos players, né? Ah, com certeza. Vamos fazer uma comp aí, nada a ver, mas que funcione, que a gente saiba fazer funcionar. Você sabe que... Eu acho estranha essa comp. Você sabe que tanto é essa sinergia entre os players, que toda vez que o Peeb puxa, ele dá preferência para puxar perto da parede, para que o ricochete do Rui bata duas vezes. Pois é. Isso é uma coisa que só uma dupla com muita sincronia consegue fazer. É, isso é verdade. Agora, bom, sei lá, voltando a falar, eu gosto da Serket, porque como ela é assassina, como ela é Django, ela tem mais cara de especialista, sabe? Mais sniper. Sabe o que eu gosto do Fenrir? Vamos fazer um duelo, um leilão de quem vem de melhor. Ok, ok, ok. Sabe o que eu gosto do Fenrir? A Serket é extremamente single target. O Fenrir também é single target, só que as habilidades dele são em área. Olha, o Emelis sendo pego. Esfera espiritual para cima do Emelis, teve a Afrodite para salvar ele ali, que é ele inclusive. E a Serket, eu não sei se a Serket está meio ripada. É, tirando o gank que fez aqui na duo, gankar um rebo antes dos cinco é muito fácil. O bicho, ele... Eu quero ver gankar agora. É, então. Que ele vai dar um banho nela. Verdade, hein? Será que rola um ceifador ali? Talvez, talvez. Nele é mancadinha, né? Mais tarde, né? Mais tarde, mas é bem provável, sim. Nele é mancadinha. Então, como eu falei, uma Serket gankar um rebo é muito fácil. Gankar um rebo level cinco já prejudica um pouco. Porque ela pode, tudo bem, ela pode ultar, mas enquanto ela ulta e segura o rebo, o que o Shantian faz? Ele usa purificação e vlau. O problema do Tião é que ela vai ultar, deixar ele tonto, ele solta a Beyblade e vai pra cima. Eu fico curioso pra ver a participação dele no final do jogo na teamfight. Sabe o que eu fico curioso pra saber? A participação dele, só pra não falar besteira aqui, só ver se eu tô no lugar certo, a participação dele junto de um Soulback, posto que os dois tem basicamente o mesmo knock-up, o mesmo push. É, eu não sei, eu imagino funcionando muito bem, se ele conseguir aplicar o Beyblade, o ult dele, e jogar os caras pra dentro do ult do Soulback e dentro do ult do Rui, a questão do dano ali é muito grande. Cara, você tá ligado que dá pra fazer um mutirão ali, né? Dá pra ele puxar o Soulback e puxar o rebo e jogar pro outro time. Mas dá pra Serket stunar e jogar pro lado. É, dá pra fazer. Mas aí você tá querendo demais também, né? Não, eu queria ver a jogada do século. Eu queria ver a Serket puxar, ele rodar e o Pip puxar. É uma pena, é uma pena muito grande que o Fenrir não esteja no mesmo time que o Shang-Chan. Porque dá pra fazer a brincadeira mais legal, que é você pegar alguém, jogar e daí o Fenrir o ult e vai buscar. Faz sentido, faz todo sentido do mundo. Isso seria no mínimo divertido. Quase cinco minutos de jogo, olha como ele tá mais preparado pra esse jogo. Cinco minutos no outro, já tinha acontecido muita coisa. Já teve a diferença. Já teve uma diferença significativa. Diferença, Mostela? O ouro já foi da NTZ, mas atualmente quem tem a vantagem é a Cade com 400, 500 agora na frente. Temos o Dengozão colando por ali, Retral tá... Dengozão que solta de bombas. Só. Verdade, tá voltando à base agora. Não voltou pra base, vai voltar agora. Vai comprar a bota, você pode comprar a bota completa. Split pra ninguém tomar a esfera espiritual. É difícil falar esfera espiritual. Esfera espiritual. Imagina o Sean Connery falando isso. Espiritual Ball. Espiritual Ball que chama em inglês, né? Espiritual... É. Alguma coisa assim. É, não é spiritual sphere, senão eu lembrava. Não, não é. Muito bem. Vamos ver lá. Vamos ver. Olha o Retral em cima de Ufell. Em cima... Falei meio caetanizado agora. Retral em cima de Ufell. Vá não, menino. Segure. Vá não. Ô, Paulo, como é que eu vou? Tenho que ficar fazendo palpite, mano. Narração é só quando acontecem essas coisas. Não tá acontecendo nada e tem que ficar fazendo palpite. Senão eu te fico em silêncio, meu querido. Aí não pode. Não, mas tem que prever o que vai acontecer. Palpite me lembrou palmito, cara. Com a fome que eu tô... Palpite me lembrou... É um pedacinho de palmito que eu tenho pra sentir o gosto. É um palpite. Olha o Pibes sendo pego ali lindamente pro Tector Blue. Usou ult mais a corridinha do Jacaré. Fez com que ele saísse da sua área de dano. Spamou ult pra todo quanto é lado ali. Tava só estocando vento. Muito bem. A Dilma vai ficar milionária, né? Com os furacões. É verdade, né? Aquele lá do México, lá. Ah, lá mexe tudo, cara. Mexe coxa, mexe pra lação. É, mexe, mexe. O importante é que mexe. Enfim... Retrola na solo, dando uma voltinha. E o Fel voltou. Então... Vai que vai. Passou. E o Fel já passou aqui pelo meio. Pegou uma experiência. Enquanto isso, o Retrola tá puxando a aline dele lá. Vai ver se o Blue tá ali. O Blue não vai voltar, mas vai voltar daqui a pouquinho. Vai de cara com três. Bora lá. Olha, ele tá batendo bem no E o Fel, mas o E o Fel tem ult ainda. Olha, pegou ele. Por eficácia sendo usada. O Marcel tá atrás. Tentou usar o Silence. Quem tá tentando fugir agora é o Retrola. Todo mundo que pode... Não tem jeito de cair na mão do Fenrir, que é três. Levou o Slam do outro lado, hein? Levou o Slam. Olha o ult sendo pegado nele. Ele tá quase morto, que termina aí o próprio E o Fel com o seu Water Spout. Tomou o Bidê da Morte ali agora. O Bidê da Morte. Ele tá colando pelo lado ali. O Marcel tá vindo pelo meio. Tá acompanhado. A Frujit tá chegando. Vai rolar um Group Gank aqui. No mínimo, a torre eles levam. Peeb tá tentando mirar ali pra puxar o Torto Blue. Se ele puxar o Torto Blue, não tem muita coisa pra fazer, não. Porque ele tem pouca mana. Ele pode usar um pulo pra fugir e só. Olha o time inteiro da Kayle chegando aqui também. Só E o Fel lá no canto. O Torto Blue que ainda tava sem ult, né? O Torto Blue que tava sem ult ainda. Vai que vai. Não parou ali. A Irina não vai voltar tão cedo. E vamos que... Vamos. Não garantindo as midiapias pra eles. Diferença de ouro já voltou pra... Não ainda tá a favor da Kayle. Mais de mil de ouro a favor da Kayle. O farm deles tá muito melhor porque a INTZ tá rodando muito. Vai que vai. Falando em rodar, é interessante como o Retro se movimenta, né? Ele limpa a lane e nunca fica na lane. Ele dá uma volta no buffer, ele dá uma volta ali. E caiu a Irina. A Irina já caiu. A Irina já caiu e já tá voltando daqui 3 minutos. Enquanto isso... No Lúcio do Castelo. 3x2, 8x15. Realmente bem diferente, né? Muito diferente. O ritmo do jogo já mudou. Aos 10 minutos do outro jogo tinha 4 torres no chão quase. Agora tamo lá. 8 minutos. Mais controlado. Dengozão enquanto você não levou. E o Fel lá na solo. Dengozão tá atrás do Q3 e tá com pouca vida. O Pip puxou pra trás. Pip puxou pra trás na contenção, mas o Pip ficou ali atrás. Se bem que não souber que tem muita defesa, mas ainda todo mundo tem ult pra fugir. A impressão minha é o Tentor Blue cancelou o ult dele. A Kayd Star fez gold. Tá ali em cima. O pessoal tava perguntando. Sim, sim. A Kayd fez a gold sim. Eles levaram. Fez gold e vai fazer torre. Vai fazer torre. Depois de levar o Will Fel no gank aqui, vão levar a torre também. O tipo deles inicial era esse. Enquanto isso, na dual lane, Q3 batendo no Isla ali dentro da torre, a Kayd também quer levar uma. É, ele tá apanhando bonito ali, mas Gabi com escudo, né? Não tem jeito. São dois segurando, mas são dois full life, full mana, outro do bloco sendo pego. Não tem mais pulo? Tem pulo sim. O pulo dele foi cancelado antes de no contar. Foi na saidinha que foi cancelado. Se fosse um milésimo de segundo depois, ele não tinha mais fugando aquele beijo da Valdite ali, não. Pois é. Enquanto isso, tá o senhor, o senhor rei trola do outro lado tentando pegar buff. Tá roubando aqui um... Ele não tem mana. Isso é perigoso, né? Porque ele tá com a vida cheia. Mas ele vai enfrentar o Rebocomo se ele não tem mana. É, isso é um problema. E o Fel vai atrás? Será que compensa? E o Fel, acho que desencanou. Desencanou. Foi só pra evitar que ele ficasse ali por perto agora. Ele não tem mana, mas ele é um Shang-Chan. Tudo bem que ele não fez defesa ainda, mas começou com o item inicial. Marca da Vanguarda. Então ele tem uma defesinha no começo ali. Fez bota de cooldown. E tá subindo uma faixa dourada. Vai destacar vida, talvez? Pois é. O que se assucede? No meio temos Aimless e Nuh puxando a lane. Lembrando que agora teve uma inversão dos lados. Então a NTZ é o time azul e a KID é o time vermelho. Um abraço pra Fafá de Belém. Porque vermelhou o Kural. Eu lembro que terrível que foi narrar Kog Red do lado azul. Nossa, isso é buga cabeça de um jeito. Isso foi infernal. Bora lá. Kog Red que é atual alguma coisa. É o time do Snoop. É a solo mid. Pronto. Relaxa, cara. Ano que vem muda. Ano que vem muda tudo. É sempre assim. Muito bem. 10 e 32. 4 a 2. E NTZ em cima da KID Stars. Um jogo mais tranquilo. Um jogo mais contido. Nenhuma torre sendo levada. 4 a 2. A vantagem é uma taxa de ouro. Porém, é a favor da KID. Mesmo com 2 kills a menos. O farm deles tá melhor. Eles pegaram uma irinia. Quem nasceu foi o Gigante de Fogo. Não vamos pegar ele tão cedo, obviamente. Vamos passando por ali. Só olhando. Vamos pegar os midcamps. Talvez tem o Sobek encostando junto com a Serkete. Pelo meio. Vai rolar um contest? Ou não? Vejo o Q3 puxando a lane aqui. Tertor Blue sempre acompanhado do Slam. O Slam como o Gabby tá ficando muito perto do Tertor Blue e faz bem. Ele tem que fazer seu Nouris crescer. Esse Nouris vai ser muito importante na partida. Um Ward de Cérebro. Como era o Halloween. Ele tá ganhando em farm do Peeb, né? Tá ganhando em farm. Peeb rodou muito. Ficou muito tempo fora da lane. Sim. Tanto que você vê a diferença do Q3 pro Peeb. 12 pra 9, pra 11, pra 10. Faz sentido. Diferença entre o próprio time, né? Olha o Tertor Blue sendo puxado. Tem a passiva do Corvo Dourado sendo aplicada nele. Mas também tem o escudo. O escudo chatão e tinha o pulo pra fugir dali. É, e esses três níveis que ele tá em cima agora do Peeb. O Peeb puxa ele e tem que sair logo. Porque senão o Nouris batendo na cara do... Soltando lança na cara do Sobek, dói. Exatamente. Exatamente. Ó, o Zillestroy perguntando qual God a gente queria ver no jogo, Bu. Ah, eu tô feliz, cara. Tô feliz com o Capri no primeiro jogo e com o Xantia no segundo. Acho que eram os dois que eu mais queria ver, não é não, Mostela? Olha! Esfera espiritual linda sendo aplicada. Tem que... Pegando o Peeb e tentou finalizar. O que aconteceu com o Peeb ali, meu Deus do céu? Ele parou. Ele teve que parar. Não tinha pra onde fugir. Tava secado no meio de todo mundo da Cade. Não tinha... Não tinha conversa. Não tinha nenhuma. Tentando pular ali no meio. Ele tentando ser pego. Porque muitos tentandos. Muitos tentandos. Todo mundo por perto ali. Tá 5x4 em termos de teamfight ali. Mas dá pra contestar, hein? Pegou. Dá pra roubar. Olha o ricochete! O ricochete no decozão. É que quanto mais esse ricochete bate, na terceira vez, ele é muito mais forte. Você viu ali a força dele. Isso é verdade. Pra ser mais exato, são 50% de bônus a cada batida. Ele bate 1, 2. Ele tá com 5% de dano. É, 200%. 200%. 100 mais 100, né? Tá com um bônus de 100%. Sim, ele tá contestando. Tempo de lá chegar ali. Vai tentar piscar. Acabou ficando no meio de todo mundo. Não conseguiu fazer nada. Resetou. Olha, o xantia pegando 2 ali. Tem gozão de superificação. Tá aí, tô blue com o escudo aplicado. Não vai atrás dele. Puxado pelo bibi. Tá com pouquíssima vida. Quem vai finalizar é o Q3. Ponto para a INTZ. E tem o Yuffel ali por perto. Que já acabou saindo fora. Saiu vazado pra ter certeza que não ia. É agora, é ele. Vai ter contest? Não. Tem alguém tentando? Acho que não. Ninguém. Mas Cell tá longe. Slut também. Eles nem vão tentar chegar ali. O reitor tá fazendo a contenção aqui na frente. O Yuffel voltou pra trás. Foi pegar o back camp ali pra garantir. E com isso. Melhorar o XP. E com isso, Mustela. E com isso. INTZ passa, finalmente, a Cade na questão de ouro. Porque eles estavam com vantagem de kill, mas o ouro tava lá atrás. E olha o Peeb invadindo. Não conseguiu puxar. Que perfeito isso, hein? Perfeito. Tem gozão pegando o Peeb. Tem gozão pegando o Peeb. Será que o Peeb sai dali? Não sai, Marcel Reza. Solve o problema. E olha o ult do Rui caindo brutalmente ali. Que explosão de dano. Isso porque a Isis estourou imediatamente. Se tivesse carregado, então imagina o dano que ia dar. Pois é. Cade Star está dando muito mais trabalho nesse jogo agora. Isis que tá sem nada de item, né? Usou aquele lá do dano do ult, mas tá sem nada. Tá com uma botinha aqui e tá com a pedra da alma. É, malandro. 2x0 pra Isis no mid acompanhando a sequete do Nan. E encabeçado a partir do MVP ali por enquanto pelo Rui do Q3. Mais uma vez, um ótimo Rui o dele. Aimless que não tá telegrafando o ult dele aqui. Raytroll no mid 3. O que vai acontecer? Fugir. Fugir. Vai fugir. Vai conseguir fugir. Tem Fenrir atrás dele. Tem todo mundo atrás dele. Ficou alguém de Boa de Piranha ali. Ficou o Nan de Boa de Piranha ali. Conseguiu o outro lado. Explitaram. Acabou a mana. Olha que divisão eles fizeram em cima da cage, hein? Brasil e Turquia em 2002. Mas eles querem pegar o Nan. Eles pegam. Ele tá no meio da torre. Tem gente na frente, atrás, todo lado. E vamos acompanhar o Nan fugindo aqui. Vamos acompanhar. Ele tá sem vida. Ele tá indo pra torre deles. Tem cinco atrás dele. Ele vai acabar caindo. Ele pode tentar cair pra torre. Se ele cair pra torre, ele dá o dano pra estrutura e não dá XP pra ninguém. Mas ele não vai conseguir. Opa, bateu quase. Não, teve jeito. Até que durou muito, vai. Pois é. Até que durou muito. Mas enquanto isso, tudo isso acontecendo, olha o que aconteceu aqui. Obrigado pelo ping da cage avisando a gente. Temos Q3 levando a torre. Q3 que tá com o Howie. Howie que tem a pior cadência do jogo. Q3. Que torre? Você ficou quase enfeiando a pessoa. Pois é. Destroy tá falando aqui. O resultado dos últimos campeonatos abalou a cage stars? Não sei, cara. Se é resultado, se é cansaço. Eles estavam bem no presencial. Eles estavam muito bem no presencial. Eles estavam bem e acabaram sendo... Eles estavam bem, mas eles enfrentaram, por exemplo, uma Santos muito, muito boa. A Santos que vem, inclusive, a Santos joga o segundo jogo contra a PEN hoje. Pois é. A PEN, então, nem se comenta. A PEN no presencial... É, a PEN no presencial foi animal. Vocês viram no videozinho teaser que saiu, né? 2x0 em cima da NTZ. Estompe. Pois é. Aí, ó. É, o Taylor lembra lá. Nandenilson, cage turcos. Ele lembra daquilo. 5x5, 15x55. Se a diferença de ouro for alguma coisa perto de 5, eu fico feliz. É quase 500, vai. Algo perto. Mas a diferença de ouro tá muito baixa. As kills estão empatadas. 15 minutos de jogo. O último tava sendo definido. Pois é. NTZ puxa a torre do meio. Será que vão levar mais uma aqui? Opa. Eles não vão levar porque é deles, né? Eles puxam. Eles voltaram pra base no pé da torre deles. É o sono. É o sono. É o sono. Melhor dizendo. Acontece. Ok. Olha, que bonitinho. O Taylor disse. Eu tinha um ano em 2002. Não lembro de nada. Eu também tinha um ano. Um ano que eu tinha me formado. Enfim. Vambora. O Zabimaru falou que se a gente mandar a senha da sala pra ele, ele manda nudes. Ok. Não se eu quero não expulsar. Nossa senhora. Que que é isso? Aimless que eu falei que não tava rendendo. Acabou de ficar positivo no jogo. Fez um 1. As pompitas del amor e olha. Mas tá sendo puxado dessa vez. O escudo não foi suficiente pra segurar. Segura 3 ult. Olha o ult da Isis ali. Vai dar causar dano. Tem o Bipo apanhando demais. E vai acabar caindo. Ele tá vivo. O Tertoblu consegue chegar. Ele tá vivo. Tem a Frodite e não morre. Mas tem ult do Rui ali em cima de todo mundo. O Chintian rolando. E Q3 leva o Marcel. E quem vai justo também é o Onuris. Haytroll leva o Tertoblu. Haytroll levou o Tertoblu. Rebo conseguiu ultar pra fugir. Mas vai acabar caindo no meio de todo mundo. O Q3 double kill em cima do Yufel. E eles vão atrás do Slam. Mas não acabou ainda não. Dá pra ser um triple não. Porque o Q3 tá levando a torre. Faz muito bem focar objetivo e não kill. O Slam tá fora de jogo. O que um Gab com metade da vida vai fazer contra 4? Virou uma cavinha. Tem o Fenrir ali. Mas Fenrir esse que tá sem ult. Eu ia falar que tá sem ult. Ele tem ult. Mas não adianta puxar porque aí vai todo mundo pra cima dele. Ou ele vai tentar. Vai na loucura. Olha o escudo ali. Mesmo assim apanhou demais. O Fenrir tá level 12. Mostrela. Ele tá apanhando muito. Uma flechada do Rui 16 na cabeça dele. Dói muito. Principalmente com a passiva aplicada. Que dá debuff. Dá penetração pro Rui. Dá muita coisa. O Q3 tá ousado ali. O Q3 apanhou mais do que devia da torre. Prejuízo. Nesse meio tempo pra Cade. E a NTC consegue levar muita estrutura nessa última teamfight. Pois é. Q3 de novo brilhando de Rui 5-0. Show de bola. Por que que não baniram, né? E muito bem. Será que rola? Será que vai um respect ban? Será? Que não, hein? Olha o Luke Fable. Musta, qual deus você gostaria que fosse adicionado a smite? Seth. Concorda comigo? Nossa, totalmente. Seth ia ser legal. É o primeiro que vem à mente. Pois é. Ele, quem mais? Baldur. Baldur é interessante. O filho favorito do Odin. Espero que ele não venha que nem eu tive, né? Eu tô ansioso pro Kiron. Pro Kironte. Kiron. Kironte não. Karonte. Eu queria... O Kiron é o Sentaro, tá? Não confundam com o Barqueiro do Inferno. Aquela é Karonte. Aquela é o Karonte. Ah, quem mais? É porque em inglês é Karon, né? Karon. E... Eu queria ver o Pan, cara. Já que tem o Silvano... Ah, mas o Silvano, ele é basicamente o Pan. Em algumas versões, inclusive, ele é comparado ao Pan. Sabe o que eu acho que eles vinham fazer? Olha... Eu não sei. O Marcel devia fugir. O Marcel devia, mas não fez. E Tartoblo é jogado pro meio das hienas e vai cair que nem carniça. Que três leva. Que três leva. Dois a zero nessa última teamfight a favor da NTZ. E vamos lá. Eu queria ver a Demeter. Demeter é legal. Demeter é legal porque ela podia fazer umas plantinhas crescer. Os negócios mais assim de agricultura, tal. Planta. A Hathor eu queria ver. Hathor eu acho que não vai ter. Por causa da Isis. A Isis tem os elementos da Hathor. Você vê que tem o Capri e tem o Ra. Ah, sim. Depende de toda a interpretação, né? Faz sentido. Faz todo sentido no mundo. Tem que ser... Tem que ser... Olha, tem que ser o quê? Tem que ser um blink do... Na em cima do Yuffel. Vai ser puxado pelo Pepe. É que é muito chato. Tem slow do ult ali. Lurking in the waters. Subiu. Duas infights. Enquanto isso, o K3 está batendo aqui no Slam. Está estourando no Slam. E quem estourou ele foi o Emelis. E a Troll tomou muito dano ali. Acabou voltando para trás. Desistiu de dar o Chase. E eles vão tentar invadir a torre. Vão tentar e vão levar sem maiores problemas, acredito eu. A Isis tem ult e tem ult. Ela pode fazer a contenção, mas não nessa torre. Vai para a Fênix. Para a Fênix. Essa torre que já nem era mais uma torre, né? Nem é mais uma torre. Vamos, vamos. Diferença de ouro, seis casas a favor da INTZ. Faz todo sentido do mundo. Dobro de kills. Doze a seis. Estamos nos direcionando. Torres praticamente intactas. Pergunto para você, Mucela. Estamos nos direcionando para o dois a zero da INTZ? Olha, está com cara, mas a gente já viu. Até semana passada, vi umas viradinhas muito loucas. É, com certeza. Não vai saber, mas eu acho que, sei lá, a Cade não é que está jogando mal, está acuada. O treto é o bluto, assim, que não falta dele no jogo. Sabe aquele cara que chega no meio da pancadaria, dá um soco na nuca de alguém e sai correndo? É isso que está parecendo. Um soco na nuca dói, cara. Eles têm potencial para dar uma peitada legal na INTZ. Tem, com certeza tem. Entendeu? Olha, Rissuri falou que queria ver Rendal no jogo. Nossa, ia ser muito legal. O Rendal com a cara da Marvel. De um pouco. Negão, cara, espadão. É, mano. Negão com o espadão, que de bengala também descreve. Meu Deus do céu, que medo disso. O Joe Polk falou Cerberus, Clayton, os BS, falou Cerberus e Minotauros. Quando eles tiraram o Minotauros, eu achei que ia entrar. Eu também. Eu não entendi até agora porque eles tiraram. É porque era Minotauros para os dois lados, né? É. Agora é Titã da Oida, Titã do Caos. Falando em Titã da Oida, Titã do Caos, olha ali, ó. Gigantão, indo para o chão. Indo para o chão. Skin de leme pro gigante. Olha lá. Homenagem. Homenagem. Tão atropelo. Retrola ali atrás. Quem está pegando esse gigante, mesmo com a desvantagem, é a Cade. Mas eles não gastaram nem metade da vida do gigante. E vão perder muita coisa agora, eu acho. Olha o P. Puxando, chegando o Q3 por ali. O S. Landa com pouca vida. Mas o P. Também está, se tem ult do... O Shantia puxando. Olha quem levou foi o Q3 dentro do ult. Olha o Ray Troll também levando o ult do Feirê. P. P. Sem vida nenhuma. E o Fel consegue levar o Ray Troll. Olha o dano para cima dele. Double kill! E o Fel... Lavado. Lavado do mundo. E o Fel sendo malvado, hein? Olha o dano que ele causou no Demilis. O Q3 conseguiu levar ainda. Conseguiu vingar. Companheiro de Duel e o Dengozão levam o Emilis. Quem vai agora também é mais só pela mão do Nã. E não acabou ainda porque... Double kill do Nã. E está morrendo todo mundo. Como assim? Não vai ter mais jogo. O Q3 está indo atrás do Dengozão. Ele pode pegar ele. Olha o Ricochet. Olha a estrada de vida. Pegou. E é Deicidio. Deicidio a favor da NTZ. Que está com a vantagem também de ouro. E também de kills. Ouro vai para quase 7k. E os kills ali tem 8 kills de vantagem. Pois é. Mas o Zla já voltou. E um salve para o parça KBPS. Aproveitando o salve. Também não estou lendo o chat. Fala parça. Eu não posso ler, gente. Aliás, só explicando. O Muscela lê o chat. Como eu controlo o jogo, eu não posso ler o chat. Então, não ache que eu desprezo vocês porque eu amo todos. Menos você que está sentado no canto. Você eu não gosto. Pois é. É você mesmo que eu não gosto. É você. Não, aquele ali, de vermelho. De vermelho, isso. Aquele ali. Aquele ali. Tem aquela mão na coxa agora. O que você vai fazer com essa mão aí? Você. Olá. Eu vou narrar sim agora, Mouto. Tá bom. Vemos Pibi e seu passarinho. Passeando pelo mato. Ele riu. Ele achou engraçado, tá vendo? Ele riu. Ele gostou. 23 minutos de jogo. Jogo a favor da NTZ. Já levaram quase todas as torres. Só falta essa daqui da esquerda. Enquanto a Kade não conseguiu levar nenhuma torre. Será que o dano é zero? De novo, Mucela? Não, 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 não. Desta vez, não. Desta vez, não. É, não é zero, mas, né? Mas há alguma coisa. Boifo X1 volta quando eu terminar o TCC, cara. Muito bom. Oi, Boifo. Boifo X1. Boifo X1, em francês. Boifo. 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 O Macafogo, eu tô de bermuda vermelha. Tá bom. É bermuda, não. É camisa, cara. Você tá salvo. Fala mais besteira com sono. Cara, eu tô alofradaço hoje. Tipo o professor, né? Não, eu tô malhando o glúteo, cara. Eu não tô tão gordinho. Enfim. Renan Pedrosa, Buu e Mostela, genial. A parte genial é o Buu, a parte bonita sou eu, cara. Ah, não. Não. Não seja modesto, eu sou bonito também. Ah, obrigado. E olha o Pipa ali peitando todo mundo. Puxou o Tartum Blue, tem alguém. Não tem ninguém na contenção, mas... O gigante vai cair. Tão custando as G-Fights agora. G-Fights agora, rolando mais um. O Tartum Blue apanhando demais. E vai ser levado por quem? Por ninguém. Q3. Q3. Pegou na beirola do ult ali os meteoros. E olha o Eiffel apanhando enquanto o Stain Chase. Do outro lado, cai dengozão para o Nann. Cai dengozão para o Nann. Continua ali na direita. E o Eiffel tá quase morrendo. Tem a passiva. Aimless leva ele. Só que não terminou porque o Nann tá tentando fugir ali. Não, não. Não vai fugindo não. Tá perseguindo o Slam que foi levado por ele mesmo. Nann está em um massacre. Marcel, corre. Bate a asa. Bate o tambor. Bate o que você quiser, mas corre. Hashtag Leônidas pra ele. Quer ver uma estratégia, Mostela? Quer ver uma estratégia? Enquanto a NTZ rola o reitor atrás do Marcel. Enquanto a NTZ leva o gigante. Olha quem tá aqui em cima. Nossa, é verdade. Olha o Stain no Raytroll. Mas tá batendo bastante no Raytroll, hein? Dá briga ali. Tem capacidade ali pra fritar aquela fênix. Tem. Só que enquanto isso o objetivo tá sendo levado aqui. A fênix tá sendo adiantada. Olha o Nann adiantando todos os minions. Adiantou no meio, adiantou na direita. Isso vai custar caro. Isso vai dar ruim. Olha lá. Torre do meio caindo. Torre do meio caindo. E eles podem ir pra direita com os minions já aqui. Fênix do meio caindo, na verdade. Não caiu, mas foi bem machucada. Enquanto isso tá rolando um chase muito louco ali embaixo. Eles ainda estão se peitando. Enquanto isso, na jungle inferior. Olha lá. Chegando o jacaré. Só que agora acabou o x1, né? Agora acabou o x1 porque o Pib tá chegando. Mas na orelha. Nas orelhas. Tem muito crowd control pra cima dessa X agora, hein? Ela pode usar o ult contra dois. E o Pib leva depois de tudo isso. Meu Deus, o senhor Carlos KS Barra levando o kill. Eu tenho certeza que rolou uma risadinha nesse team speed agora. O Haytron levando lá meia hora pra levar aquela esquema, meu Pib. Foi a papada da série. Não sei do dia, mas foi a papada da série essa. Também essa boca de jacaré levou lindão o passarinho, cara. Nossa senhora. Papadinha BR, total. Meu Deus do céu. O Haytron deve ganhar três assists por isso. O que é isso, Pib? Fala sério, hein? Melhor KS é, velho. KS solado. KS solado, mano. Você pode ver que o x1 vai ficar na base agora. Não vai nem jogar mais o Haytron. Nossa, mano. Nossa. O segundo JCS é Carlos KS da Silva Pinto Jacaré. Nossa, cara. Meu Deus do céu. E agora a NTZ com o buff do Gigante de Fogo vão pra essa torre da esquerda e pra levar finalmente as Fênix do jogo. O segundo boy falou, não é Pib, é KSib. KSib. Essa foi muito legal, cara. Essa ele mandou muito bem. É um Kib com S. Eu assumo. Eu assumo. Se fosse eu, eu faria o kill também. E saia soltando rojãozinho ainda. Ai, ai, ai. Olha o Artic Monk, é Tobaz e Troll, vírgula rei. Você sabe que você falou de soltar rojãozinho ainda? No BR não, mas lá fora dá taunt, firework, soltar emote, dá multa. É. Tá rolando as paradas sim agora, né? Dá multa pros jogadores. Aqui o nego faz T-bag se você deixar. É, totalmente. E aí totalmente aquados. Agora Cade Stars embaixo da Fênix da esquerda. Tem um sobeck pra tancar, né? Cara, é muita defesa ali pra segurar essa Fênix. Eu sou de xan-xan também, aguenta muita porrada. Tem pra fludit, olha o S.L.A. pegando 3 ali. Pegando 3, tem um chit do gol em cima, tem um chit do gol em cima, tem um chit do gol dando todo mundo. O S.L.A. tá com pouca vida. E olha a pancadaria generalizada. O primeiro que cai é dengozão pro Q3. Tem gente lá em cima, Pib leva o Marcel. Tá nervoso esse jacaré. Puxou o S.L.A. pra cima do combo. Double kill do Q3. Em cima do S.L.A. Em cima do S.L.A. E o Q3 tá ainda, tá nervoso, tá na fúria ou tá contindo? Tem o Yufel pelo outro lado ainda. E direto pro Titã, não quer saber nem da Fênix do meio. Nossa senhora, o que que é isso? Venerado, 13 kills sem morrer nenhuma vez. 13 kills. 13. 13 kills. Ele é venerado no jogo da Regional Brasileira. Vai, vem do Tartoblu corajoso ali, hein? Tartoblu não abandona o seu Titã até o último minuto. Mais um jogo, lembrando que isso...